E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatoou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma conchinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Acreditar pra mim não acabou Pra mim não acabou Não acabou não Duvido que não tenha Nenhuma conchinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Fomos um casal de inveja Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos É tão difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou não Duvido que não tenha Nenhuma conchinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade E se eu te disser que não sou nem dormindo Eu tô inventando E se eu te disser que não sou nem ouvido Eu tô imaginar O meu amor Eu sou nem mesmo Eu trouxe Eu tô nem.. Subtitulado